Para o meu coração fica miudinho, caidinho, caidinho, morrinho, morrinho, doidinho, doidinho de paixão É só você dizer, iai, amor Para o meu coração fica miudinho, caidinho, caidinho, morrinho, morrinho, doidinho, doidinho de paixão Mas quando você diz que não me quer, a estraga de roupa é que me brilho, me dá um tomado Todo mundo quer fazer com a sua vida, o seu joaquinho, o seu joaquinho, o seu joaquinho, o seu joaquinho Eu tenho um cationsปonado, iai, ai É mais um pobre pra rover, a gente sair um metro, é mais um homem apaixonado É mais um pobre pra rover, mais um homem apaixonado Mais um homem apaixonado Foi pra mim, por favor Foi o Cosminho Parece você que não tinha três anos de idade Oi, eu sou o Cosminho, tem três anos Obrigado E aí, amor